Olá amigos, estou trazendo um vídeo de Tibia para mostrar um lugar bom para upar levels de 10 Vamos, já tenho um amigo já, level 8, paladins, não parece que está com uma skill muito boa não, só para ver Aqui ó, fica nesse temple de Thais, que é logo no norte, você vai para cima, você vai achar uma casinha no canto E é um lugar que dá uma XP razoável, porém, para o preço level, a XP é boa, a XP é bem boa e dá um bom lucro, dependendo do loot Mas frequentemente dropa gold, essas coisas, eu recomendo vir caçar com pelo menos skill, deixa eu ver, 38, 35 No meu caso, eu treinei antes, tá, 50 bala 50 Que daí já pode caçar tranquilo Tem um, um, esse local aqui, ele é bem, tem vários andares, tem, se não me engano, três andares aqui Esse primeiro andar, ele é calmo, né O segundo andar também tem um, tem mais rock ears, tem, uh, rock shaman, rock shaman Tem rock spearman, tem rock berserker, só que um andar abaixo Vou descer um andar aí E tem que tomar bastante cuidado porque tem, tem dragon também numa escada aí Tem um filhotinho de dragon e um dragon maior, né Acho que o pessoal conhece bem esse lugar aqui Aqui, vamos subir essa escada aqui, não, 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 por aqui não Aqui é um lugar errado já Tem esse amigo aqui, level 8 É bom pra ele porque tem bastante spears por aqui O povo mata e joga no chão Não sei se isso é um auto solidário, né Ande, ande sempre com food Aqui, o drop de food é frequente Porém, sempre leve potes consigo E, acho que eu vou offline aqui Porque, senão eu vou me chamar daqui a pouco Então, uh, aqui tá difícil mesmo a hunt, pô, porque tá muito Tão passando muito aqui, eu vou ter que descer um degrau Obrigatoriamente Vou descer um degrau obrigatoriamente Se eu não me engano, a descida tá um pouquinho lá pra baixo Vou descer Não vou tentar matar o Arquiperserga Provavelmente eu vou morrer Não sei, não sei Não, no level 10 não vou tentar não Vou nem provocar Ah, aqui tem Beholder Bone Lord, digo, Bone Lord Antes era Beholder, mas foi trocado o nome dele Devido a alguns assuntos que eu desconheço É... Ok Aqui, aqui tá descida Não esqueçam das suas cordas, né, amigos Se eu me esquivo, todo mundo tem Ó, aqui mesmo Aqui já é outro nível Se eu for, ó Se eu for reto aqui Eu vou me dar de cara com o Arquiperserga Eu vou dar de cara com o Arquiperserga Ele vai ser complicado Manada de Orc aqui Caralho Pega o Fudizinho Leva o Orcizinho Dropa o Gordizinho Certa tudo E esse aí é o segredo mesmo Não tem outro segredo além disso Ó, tem... Dá pra fazer um loot bom Uma loot bag, mas... Não tô muito afim de fazer loot bag, não Um tempo aí Capaz de roubar ainda Como sempre fazem Se eu não me engano O Arquiperserga Ele é um abaixo Mas eu não vou nem me aprofundar nesse aqui Que eu tenho certeza que... Não, é que não Eu vou tentar matar o Arquiperserga Pro primeiro Que eu sei ele tem Eu vou tentar matar Aqui embaixo Se você for reto Pra direita Aqui no caso Você vai encontrar a Builder É... Bone Lord, desculpa E... E vai ter uma Quest do Life Ring Tem que cavar Tem que levar uma pick junto E aí Você vai achar um buraco Aquele buraco vai ter 3 Bone Lords Você vai ter que matar eles Pra poder abrir um corpo Que vai ter o... Life Ring Se eu não me engano Se eu não me engano Faz tempo aí Mas vou... Quando eu for fazer Eu faço um vídeo aí Mostrando Ó... Aqui tem... Nessa escada Não tem... Mas é só uma... Um becozinho rodeado de lava Que... É pro outro canto do... Ancient Temple Que tem Fire Devil Devil Fire Devil Ó lá Olha que ele é chegando Ei, carai Ai, 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 ai É, mas o up aqui tá razoável Dá um chura aí Mas é isso aí mesmo, pessoal Você vai rodando aqui Caçando Caçando e relaxando Só assim que isso funciona Tem que ter paciência E upa Aqui, ó Vamos ver quanto por hora tá Ó, pô Tá quanto por hora Deixa eu ver aqui Ó 3K e 600 por hora Nada mal E aqui, como eu disse É a subidinha, ó Becozinho rodeado de lava Que vocês veem Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês Se tem Fire Devil lá Que se aparecer Se não me engano tem dois ou um ali Não lembro Não lembro mesmo Mas eu vou dar uma checada aqui É, meu Deus É aqui mesmo Meu Deus do céu Eu não sei se eu vou matar Eu não sei se eu faço isso ou não Mas vamos tentar Aventuras novas Ai, 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 ai Se eu não me engano é um só Será que eu tento? Será que eu tento, gente? Se eu 50 para 50 Level 10 Será que eu mato? Vamos lá Vamos lá Qualquer coisa eu me engano Eu vou embora Eu mato mesmo Nossa Ih, da vinha Ai, 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 ai Ui, amigo, ui, amigo Ui, amigo Puta que pariu Caraca Que medo Eu vou morrer Adeus Adei, carai Ufa Black Rune E é isso aí Para cá também Só Observando Tem Mais Tem Hot Worms Para cá Tem Slimes Se você descer na maquilha Subir Para cá tem Um grupo de Ork Aor ali Vai vir uma galerinha de Ork agora Vamos ver Um grupinho de Ork Aqui agora Olha lá Um grupo de Ork E eu vou Encerrar o vídeo por aqui mesmo Só para mostrar para vocês Aqui o local É Vocês Só Eu seguir para o norte Vocês vão passar pela ponte E lá Vocês vão Então achar Uma casinha à esquerda E lá Vai ser Um acidente de tempo Vocês vão descer as escadas E vão para baixo Lá vai ter uma porta Vocês vão Descer Vocês vão à esquerda Vai ter outra porta Aí vocês podem Ir descendo Que vai ter Vocês já vão achar Ork Mas é isso aí Então pessoal Vou ficar por aqui Abraços E Adeus